Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Vejo que o orçamento provavelmente não suscita tanta preocupação, este é o tema que traz de início, e diria o seguinte, e teremos com certeza tempo, não precisa de presumir que o Governo vai agir nesse sentido, pois foi justamente essa a indicação que sempre demos aqui neste Parlamento quando discutimos esta questão. O Tribunal de Contas pronunciou-se, entendemos que valia a pena apresentar recurso, na medida em que estava em causa um modelo que nos parece bastante interessante para promover a economia da defesa, para racionalizar a gestão cada vez mais exigente destes projetos complexos, e que felizmente temos muitos em curso e que é preciso gerir com muito rigor. Não foi esse o entendimento do Tribunal, e sempre disse que se não fosse esse o entendimento, naturalmente, prosseguiríamos com aquilo que é o mais importante, a grande prioridade, que é desenvolver este programa, e é isso que vamos fazer, exatamente, nos modos em que, enfim, já foram feitos noutras ocasiões, sem as otimizações que eventualmente decorreriam da aplicação deste novo modelo, mas é isso mesmo que vamos fazer. O mais importante é que o programa prossiga, e são essas as medidas que vamos tomar desde já para que ele possa ser executado, e estamos em crer que até ao final do período previsto vai ser possível concretizar o programa com os ajustamentos necessários a que me tenho referido. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Ministra. Ainda não usa a palavra o Sra. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Ministro. Uma segunda matéria está relacionada com a situação da solicitação da GNR à Frontex, para esta desenvolver ações de patrulhamento no mar dos Açores. Sobre esta matéria e sobre este pedido, a Força Aérea vem-nos esclarecer que, passo a citar, não recebeu qualquer solicitação por parte da GNR para a missão e referência. E, Fonte Oficial da Marinha diz que não recebeu qualquer pedido com a obração da GNR para patrulhamento marítimo e não teve qualquer articulação com aquela Força Militar neste processo. Ora, Sr. Ministro, na passada quarta-feira, nesta mesma sala, a propósito deste mesmo assunto, o Sr. Ministro da Administração Eterna afirmou perentoriamente que o pedido à Frontex foi feito através do Centro de Coordenação Nacional do Eurosur, onde estão, assinal-se, os oficiais de ligação e pontos de ligação entre as Forças e Serviços de Segurança e também as Forças Armadas. Sr. Ministro, a bota não bate com a perdigota. Pelo que lhe pergunto, se nos pode esclarecer esta contradição aparentemente insanável. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faça a palavra a sua. E muitas mais. Muito obrigado. Temas de atualidade, para além do orçamento, com certeza estamos aqui para esclarecer e quero aproveitar justamente para clarificar alguns aspectos relativamente a este caso. Sobre a missão concreta, e o Sr. Ministro da Administração Eterna já se referiu a ela, tem a ver com esse Ministério, não vou naturalmente pronunciar-me sobre circunstâncias concretas, dessa missão que não é da defesa, mas quero dizer três coisas. Sobre este tipo de missões, de vigilância, de patrulhamento, a Força Aérea e a Marinha, sabemos-no bem, desempenham-nos porque têm a competência, a missão, a obrigação de o fazer, fazem-no sistematicamente, têm as capacidades, têm a experiência, e isso tem acontecido, vai continuar a acontecer, e devem naturalmente ser mobilizadas prioritariamente sempre que o país necessite deste tipo de missões, seja em que contexto for, sob a égito de que organizações for. A segunda nota é que tanto a Força Aérea como a Marinha fazem parte, participam ativamente destas missões da Frontex, fazem-no desde 2005 e 2007 respectivamente, têm meios à disposição destas forças, meios neonavais e aeronaves, que fazem patrulhamento, vigilância, reconhecimento no sul da Europa, por exemplo, em Malta, Itália, Grécia, este tipo de missões, são missões da União Europeia, são missões nossas, em que estão também as nossas Forças Armadas, de facto. A terceira coisa é o mais importante, que é o foco que temos que ter, é a articulação necessária, de facto, entre todas estas instituições, que, como disse o Sr. Ministro da Administração Interna, e estamos em absoluta sintonia, deve ser valorizada, deve ser aprofundada, justamente num quadro em que há novidades do ponto de vista deste Sistema Europeu de Gestão Integrada de Fronteiras. Há novidades, temos que ajustar as nossas instituições, ajustar a nossa legislação, e é isso que está a ser feito, mas, sobretudo, funcionar e articular do ponto de vista operacional. Entre a GNR e a Força Aérea, está em curso um planeamento coordenado de missões de patrulhamento para este e para o próximo ano. Portanto, é isso que quero salientar. Temos que nos articular, temos que usar os recursos à nossa disposição, e valorizar naturalmente, sem dúvida, aquilo que é o contributo fundamental que as nossas Forças Armadas dão para estas missões, aos vários níveis daquelas de processão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda dispõe de 4 minutos e 33 segundos, e o Grupo Parlamentar do PSD, 6 minutos e 32 minutos. Sr. Deputado Jorge Paulo Rivera, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, face à factualidade apurada, e aquilo que acabou de dizer, e as declarações das fontes oficiais da Marinha e da Força Aérea, eu pergunto o que é que a Sra. Ministra pretende fazer, ou pensa fazer, sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, por favor. Peço fazer aquilo que tenho feito, e que vou continuar a fazer. Promover, no quadro do Governo, onde temos um diálogo permanente e profícuo, o entendimento e a articulação das instituições que, no terreno, operacionalmente, têm que lidar com estas novas ameaças, com a necessidade de patrulhamento, com a necessidade de fiscalização e de vigilância dos nossos espaços terrestres, aéreos e marítimos. Muito obrigada. Ainda Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, ainda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Reparo que está a fugir à questão, mas vamos avançar no Orçamento de Estado. Feita esta abordagem, e doçamos agora a sua aposta do Orçamento de Estado, da sua análise no que concerne as nossas Forças Armadas, resulta para nós evidente e é em síntese que temos um Orçamento de Estado, como se não houvesse guerra na Ucrânia, que desinveste na operacionalidade das nossas Forças Armadas, que adia a sua modernização, que nos afasta dos compromissos assumidos junto da NATO, que ignora os problemas mais urgentes das Forças Armadas, desde logo aqueles que se prendem com a valorização e atratividade da carreira militar, ponto que a Sra. Deputada Cristiana Ferreira terá a oportunidade de abordar com maior detalhe. Sr. Ministro, como se explica que em tempo de guerra, onde não é de excluir a possibilidade de a NATO nos pedir um maior envolvimento, entre as Forças Nacionais destacadas em teatros de operação no estrangeiro, se mantenha a dotação financeira de 33 milhões de euros. Como se explica que o Orçamento das Forças Armadas encolha numa das suas áreas mais críticas, que são as despesas de aquisição de bens e serviços, nas quais, entre outras, são as despesas para a operação e manutenção, que reduzem mais 7% em relação à estimativa de execução de 2022, o que se torna ainda mais preocupante num ano que será previsivelmente ainda marcado por uma elevada taxa de inflação e de aumentos dos combustíveis, circunstância que encurta a operacionalidade nos três ramos das Forças Armadas. Como se explica que depois de sucessivos atrasos na execução da LPM, cada vez mais expressivos a cada ano que passa, 80% de execução em 2019, 75% em 2020 e 54% em 2021, não se aposte na recuperação deste atraso. Dirá por certo a Sra. Ministra que no âmbito da EOPM o Governo prevê gastar 430 milhões de euros, o que representa uma subida de 17 milhões face ao ano anterior. Contrapomos nós, Sra. Ministra, que nos últimos três anos, olhando para a dimensão temporal dos quatro anos, o valor acumulado dos atrasos soma 236 milhões de euros. Finalmente, como se explica que tendo o Sr. Primeiro-Ministro em junho último, na Cimeira da Nato de Madrid, se comprometido em alcançar a meta de 1,66% do PIB em termos de defesa nacional, agora muito dificilmente alcança os 1,45% do PIB no próximo ano, um valor inclusivamente inferior ao 1,55% do PIB verificados no ano passado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Ministra para responder. Faça favor. Muito obrigado. Quanto às primeiras questões que colocou, eu creio que na minha intervenção inicial já terei contribuído para responder, ou já respondi. Queremos mesmo que estes compromissos internacionais no quadro da Nato e a resposta à guerra na Ucrânia estão plenamente contemplados neste orçamento, na medida em que não apenas mantemos as dotações para as forças nacionais destacadas, como a esta norma, no artigo 8, se quiser verificar, que já havia o ano passado, que nos permite, dada a incerteza daquilo que nos será solicitado e do envolvimento que teremos que ter, nos permite financiar esses compromissos, quer os que já assumimos e que nos podem ser solicitados, por exemplo, no âmbito da BJTF, quer novos compromissos que possamos ter que assumir. Esse compromisso existe, está lá e já foi concretizado este ano, por exemplo, quando precisámos de estender por seis meses a presença dos nossos militares na Roménia. Estamos absolutamente convictos de que será esse o caso também, porque há um compromisso claro do governo português com a solidariedade relativamente à Ucrânia e aos nossos aliados. Relativamente à questão dos bens e serviços, eu queria dizer-lhe que se compararmos, a comparação não é corretamente feita relativamente à previsão de execução orçamental, porque se compararmos os orçamentos iniciais, não há redução em termos de aquisição de bens e serviços, há antes um aumento de 23 milhões. Em 22 estavam inscritos 752 milhões e para 23 temos 775 milhões, o que representa um crescimento de 3%. E o que justifica esta situação é que há no decurso da execução orçamental transferências de outras rúbricas para bens e serviços, que parece fazer com que haja aqui uma redução. Não há de facto, se compararmos as dotações iniciais. Relativamente à questão das metas de Gales, ou dos compromissos que assumimos relativamente a este próximo ano, 2023, de antecipar a meta de 1,66% do PIB, estamos convictos de que vamos cumpri-la. Não se trata apenas das verbas deste orçamento, trata-se de várias outras rúbricas, como sabe, Sr. Deputado, trata-se também de ver exatamente qual será o montante na EOPM. Há um conjunto de critérios que tem de ser observado. A própria Nato, só ao meio do próximo ano, é que dá alguma indicação de como estão a ser validadas estas percentagens. E, portanto, é esta a minha resposta que vamos cumprir. Aplausos. 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 Aplausos.